E aí, pessoal, bom fim de tarde, nós mesmos aqui no tal da Tejuca, Santa Catarina, moça. Então, se pede break aí da nossa morena rosa, foi a mesma trombadinha, a morena rosa, a Lulu ali atrás, juntamente a nossa sobrinha, a mimindo lá, ó, a Amora, que não é ameixa, né, cachorrinha de Rose, tá bom? Ela é a morena rosa, mas eu chamo ela de Rose, eu passo, só eu, né, Rose? Ninguém pode, muita intimidade, chamem ela de morena rosa. É isso aí, galera, bom fim de tarde aí, estamos chegando aqui no QTH do Sogrinha de Rose, passamos aqui no trabalho dela, ali nas Maravalhas, conhecemos a Ervatera, conhecemos ali as, como que faz as cascas de pinos, né, nega? Isso. Serviço da bicha véia aí, aí estamos, ó, com poeira nos pés, mas estamos bem contentes aí, estamos quase chegando ali no QTH da sogra da Rose, vamos deixar a cachorrinha, a Rose volta com a gente. É, então, que come, né, porque tem uma pessoa ali atrás, gente, que quando ela tá com fome, ela briga com a gente, sabe? Estão fazendo ela passar fome aqui. Ela até emagreceu, sabe? Ela cuidou tanto de mim, que ela esqueceu dela. Emagreceu um pouquinho. E daí ela faz o biquinho e diz que tá passando fome. Ela mora. Ela mora, tá com fome também. Ah, agora ela mora, a mora também. E daí elas vamos ali tomar um cafezinho, essas veinhas fazem um cafezinho com tosse. Aquelas mortandelas bolonhas. Ai, eu adoro mortandelas, nega. Tá, e aqui nós estamos fora da cidade, nega? Isso, já saímos de Tijucas, fora da cidade. Chegamos aqui. Na entrada é Lagoinha que fala, né? Estamos na entrada da... Como é que é a Lu o nome da... É, perto de Saltinho, já. Isso, a entrada de Saltinho ali, pra quem conhece. Minha sogra mora ali, a mãe do Ademir. Vamos aí, tomar um café. Ah, mas a cidade é pequenininha, né? Nós nem entramos, já saímos dela, cara. Eu achei que... É isso aí, galera. Estamos aqui no 2.0 da Rose. Só passeando, né, hoje. 1.4. A Lu consertou, 1.4. É, te mete, né? Não é dirige caminhão grande, nós também quer carro com pressão, menino. Com ela, 250, né? Que nem uma moça dirige ali. Gente, você tem que ver ela dirigindo a F-250. Nunca sim, ó. Ela bota o salto e dirige a coisa mais amadinha do mundo. E até tá me convencendo a comprar uma caminhonetona pra mim. Isso mesmo. Achei ela combina com caminhonete grande. Ela me entrou aqui, ó, sabe? Eu sou influenciável, gente. E aí ela vai me fazer fazer uma dívida aí. Anda com carreta, tem que ter caminhonete grande, o diesel. Me deu vontade de comprar uma Rylux, uma não sei mais o que. Nem entendo nada disso aí, né, gente? Tem que ser uma F-250 ou uma Dodge Ram. Ô, louco! Ó, legal mostrar agora onde a gente tá entrando. Vamos virar a câmera aqui. Aqui ainda, menina. Gente, se eu fizer, não sei o melhor você. Não, não, não sei o melhor você mesmo. Não, 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 não. Cheguei pelo posto e ficou muito bom mesmo. Não, acho que vocês é só assim. Não, não sei. Ai, que delícia. Uhul! Vamo na cara! Olha aí, gente, deu uma iada na nossa morena. Que delícia! Segura aí, segura aí, nega. Eu adoro o mato, olha que lugar lindo. Chegando no lugar. E o bom telefone está morto. Olha que coisa! Ai! Ai, ai. Aqui é a casinha. Casinha delícia. É essa aqui, primeira? Essa aqui. E chegamos, galera. Boa noite, tá? Um grande abraço. Até amanhã, reparto o busão. Pode tiver? Boa noite, verdade. Beij llamaçã. Beij visits. Boa noite. Beijla.